Não vai, não é? Pois é, entrou como o Carlos Morte. Eu já estava aqui respondendo ao Carlos, porque eu conheço o Carlos Múcio Conoco, mas respondendo achando que ele estava assistindo. Então, acho que a gente pode aqui recuperar alguns combinados, todos aqui, tudo certo, todos nos ouvindo e conseguindo falar. Já, já a gente inicia a gravação, mas antes, só para dar boa tarde para todos, todos bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos vocês e combinar, são agora 16 e 19, a expectativa era iniciarmos às 16. Nós podemos gerar uma expectativa, então, de irmos até 18 e 20, para que nós tenhamos em torno de 25 minutos a 30 minutos para cada um dos convidados ficarem à vontade para realizar a sua fala e, depois, espaço para as perguntas, comentários no chat e pelo YouTube. Pode ser assim? Pode. Vamos avançarmos até 18 e 20? Sim. Se necessário for, acredito que vá ser, porque o assunto é muito vivo. Eu vou, então, iniciar aqui as apresentações e não sei se já está no YouTube. Juan, já podemos começar? Já começou a gravação, Janás. Já começou a gravação? E eu tenho também. Certo. Então, vamos lá. Muito boa tarde a todos. São 16 horas e 20 minutos nesse momento. Nós estamos iniciando o nosso segundo dia do décimo encontro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Hoje, especialmente, nós temos a presença dos professores Jorge Podosi, da Universidade do Chile, professor Nelson Vaz, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Luiz Andrade, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói e Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos. Hoje, o nosso diálogo, a nossa conversa será em torno do tema Relembrando Maturana para falar de educação. Eu faço, então, agora a apresentação dos convidados, dizendo que o professor Jorge Podosis Marim é PhD em Filosofia e Neurobiologia pela Universidade do Chile. Atualmente, é professor titular no Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Chile, onde dirige o Laboratório de Neurologia e Biologia da Cognição e ministra cursos regulares de evolução, neuroetologia, neurociências e biologia da cognição. O professor Podosis é membro fundador da Sociedade Chilena de Neurociências. Ele dirigiu diversos projetos de pesquisa, estudantes de graduação e pós-graduação, com foco principalmente na anatomia e fisiologia comparada dos sistemas sensoriais invertebrados. Ele é considerado o principal discípulo de Humberto Maturano. Recentemente esteve conosco aqui na Universidade Federal Fluminense participando de um curso com o professor Luiz Andrade sobre Biologia do Conhecer. Muito boa tarde, professor Podosis. O professor Nelson Vaz é formado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense. Oi, oi, né? Sim, ouço. Apresento agora o professor Nelson Vaz, em seguida o professor Luiz, e em seguida passo a palavra para o professor Podosis. Nelson Vaz é formado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Imunologia e membro honorário da Sociedade Portuguesa de Imunologia. Trabalha temas como sistema imune, tolerância oral e imunoglobulinas naturais e trata também de aspectos epistemológicos da imunologia e da obra de Humberto Maturano. O professor Luiz Andrade é doutor em Imunologia pelo Instituto Castel, professor associado da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Laboratório Audiovisual Científico da UF, o Lava Ciências, onde ele vem produzindo filmes e materiais educativos numa perspectiva inclusiva para contemplar pessoas cegas, de baixa visão e a comunidade surda. Trabalha nas áreas de imunologia, educação e epistemologia, atuando principalmente em temas como imunologia, biologia do conhecimento, desenvolvimento, ensino de ciências, também no âmbito da divulgação científica e extensão universitária. É membro do curso mestrado profissional de diversidade e inclusão aqui na UF, é do Observatório Internacional de Inclusão e Interculturalidade e Inovação Pedagógica e tem um projeto, Integra Chagas Brasil. Professores, muito boa tarde. Iniciamos então com a fala do professor Jorge Podósis. Professor, fique à vontade. Muito obrigada por sua invitação. Espero que me ouvem bem. Eu vou falar em castellano e vou falar lentamente para que podamos entendermos. Com o Luís temos feito coisas muito interessantes. Em uma ocasião eu falava em castellano e me traduziam por linguagem de seña a um auditorio de pessoas sordas. E foi uma coisa muito extraordinária e resultou positivamente. Eu pensava que isso não podia acontecer, que ia ser muito difícil, mas, notamente, resultou. Então, eu acho que agora vamos poder, talvez, fluir melhor com o discurso em dois idiomas. Desde logo, tenho uma pequena apresentação que tem a ver com o tema que nos convoca, que é os aportes da Biologia ao Conocer e o pensamento do professor Maturana a este âmbito da educação. E, claro, essa é uma coisa muito, digamos, tem muitas dimensões. É uma questão que eu vi como isso ocorria de certa distância, desde o laboratório. E vi como cresce e cresce e cresce. Esta dimensão humanista do pensamento do professor Maturana a crescer, crescer, crescer e crescer, se enriquecer muito no tempo. E há uma grande conversação sobre isso. E eu acho, sem embargo, penso eu que os fundamentos que fazem o vínculo entre a questão que tem que ver mais diretamente com a neurociência e a biologia e o pensamento humanista. Esse vínculo não é tão evidente e às vezes se torna muito tenue em que falam, no discurso de muitas pessoas que têm interesse em esta questão e o miram desde oír humanista. Então, eu vou tratar de fazer uma pequena, rápida, desgraciadamente, superficial, um intento, um intento superficial de fazer este nexo entre a questão humanista e a biologia como uma disciplina, digamos, de fundamento. E se me permitem compartilhar, vou tentar... Já está habilitado. Ojalá isto resulte porque... Eso é, não... Não sei por que ocorre isso. Vem algo, vocês? Aí está, de acordo. E vou colocar o modo de apresentação. Está muito lento, por alguma razão. Aí está. Desgraciadamente, aparece esse marco amarillo. Eu não sei... Vem vocês um marco amarillo? É muito incômodo. Estão vendo aí? Se vê, Jorge, o que passa é que... Vejo, mas a tela está mais à esquerda da possibilidade de enxergar. Se puder centralizar ou diminuir o tamanho um pouco da tela para caber aqui na... A verdade é que há algo que ocorre com meu computador que é muito ingrato. Eu não sei como melhorar isso, mas tentemos de esta maneira. Bom, a questão que eu puse aí em parênteses é esta noção de educação, porque um se pergunta o que quer dizer educação, de que maneira se fala sobre educação. Desde logo, educação é uma palavra polisêmica, e há muitos distintos ouires a esta noção. Se dizem coisas diferentes. Aí eu fiz um pequeno repertório de algumas das questões que se implicam em o ouvir de a cultura, quando se menciona este conceito de educação, ou quando se trata de esta problemática. Não é certo? Civilização versus barbaridade. indivíduos útiles à sociedade, adquisição de conhecimento, adquisição de habilidades, internalização de reglas sociais. O que quer dizer educação? É bem interessante, porque a pergunta por a educação como um fenômeno, é a dizer, quando eu falo de alguém está... Quando digo eu, este se educou, ou está educado, quando digo isso? O que tem que ocorrer, de modo que eu diga, é aqui que estou ante o fenômeno de educação. Isso se trata de isso muito menos. É pouco, é muito menos explícito que todas essas maneras de falar da educação e de ouvir da educação, maneras de ouvir o conceito de educação que eu he señalado aqui. O fenômeno sempre queda mais difuso, mais oculto. Eu pensaria de esta maneira, eu acho que eu poderia dizer que o fenômeno, em termos muito estrictos, o que ocorre, é um mudança no espaço de acções de um organismo, um ser vivo, um ser humano, tal que esse mudança de acções satisfaz as expectativas de alguém. Ou seja, um professor, um instrutor, um instrução, um instrução, um instrução, Porque em todos os casos que eu apuntei aqui a esquerda, se trata de isso, de um actor que tem um certo espaço de acções e que, através de um processo, transforma seu espaço de acções em outro, que é adequado, acertado, a expectativa, ou ao querer, de alguém, alguns, ou algum observador, ou alguma entidade que está no entorno e qualifica esse espaço de acções como adequado ou inadequado. Tem que ver com o aprendizagem, claro, tem que ver com o aprendizagem, mas não se limita ao aprendizagem, dependendo de o que quer dizer com o aprendizagem. Estes termos são refalosos, são difíceis, estão, digamos, cruzados de muitos sentidos, se usam em muitos sentidos, por o mesmo são escurridizos. Agora, eu quisiera quedarme heurísticamente com esta definição do fenômeno, porque eu acho que se satisfaz em todos os casos. Agora, como se explica este processo? É aqui que tenho este organismo e este organismo tem um certo âmbito de acções que eu distingo e eu vejo que há um processo contingente de interacciones deste organismo tal que esse âmbito de acções cambia e se convierte em outro, chega a ser outro, que, ademais, é adequado às expectativas que alguém tem. Como ocorre isto? A explicação frequente, o modo frecuente de explicar isto, claro, se trata de um processo, em isso estamos de acordo, creo todo o mundo, um processo, um suceder, mas este processo, que tipo de processo é? Ah, se supone, usualmente, em o aula comum, em o aula, em o aula, digamos, dominante em este momento em nossa cultura, que se trata de um processo de adquisição ou internalização de objetos, sejam estes objetos concretos, abstractos ou certas pautas de conducta, e está muito inexado, portanto, com esta visión sobre o processo do conhecimento. Conhecimento também tem que ver com a eficácia da acção, mas isso queda oculto, o fenômeno do conhecimento, assim como o fenômeno fundante da educação, queda oculto por a explicação, se confunde o fenômeno com a explicação. E como se explica usualmente, qual é a explicação que se traz de la mão? Ah, se trata de apropriar-se de algo, a ser interno algo externo, mediante algum processo de apropriação de lo externo e representação de lo externo internamente, como está esta caricatura señalando. Mas a pergunta que um pode fazer, e essa é a pergunta, eu diria que aqui está a questão relevante respecto das contribuições do professor Maturana, o pensar do professor Maturana, a este problema e a muitos outros. tem que ver com plantear-se esta relação sujeto-objeto desde a biologia e desde o sistêmico. Ah, porque esta, todos sabemos de que se trata, esta supone que há um mundo independente, um mundo objetivo aqui, objetos, que de alguma maneira são adquiridos por este, em um processo instructivo, em que as propriedades deste objeto se copiam internamente. Esa é a maneira que se trata do conhecer e se fala do conhecimento como a adquisição de algo. Agora, o discurso do professor Maturana vai por outro lado, remite a outro fundamento, mira este problema como um problema biológico, como um problema que tem que ver com, não só um problema biológico, mas um problema sistêmico, tem que ver com mirar aos seres vivos como sistema. E aqui há dois noções grandes que são importantes, as dois se desprendem dos estudos tempranos do professor Maturana sobre a biologia da percepção. Ah, percepção, conhecer, conhecer, educación, são questões nexadas, não é certo? Agora, há dois noções aqui que surgen de estes estudos que são relevantes. O primeiro tem que ver com tratar a os seres vivos como sistemas dinâmicos, a noção de autopoiesis tem que ver com tratar dos seres vivos como sistemas dinâmicos em continuo cambio em interacciones com o entorno. O que diz a autopoiesis é que os seres vivos são sistemas dinâmicos constituídos constituídos en transformar-se estrutural, em interacciones com um entorno, em circunstância de acopamento estrutural com esse entorno. é dizer, a relação de este sistema dinâmico em continuo cambio estrutural com o entorno em que realiza sua existência é uma que ou permite a realização desse sistema em um instante subsiguiente ou o sistema se desintegra. É a dizer, a conservação da relação de correspondência estrutural entre o sistema e o entorno é uma condição de existência deste sistema dinâmico em continuo cambio estrutural que autodefine seus límites operacionais. E na história do viver, na conservação, a realização histórica da autopoiesis é a realização do viver de um organismo. O viver é um modo de operar de um sistema. É isso é o que isto quer dizer. O viver é um modo de operar de um sistema que tem que ver com uma dinâmica de relações de produções moleculares que se conserva históricamente em este âmbito continuo de interações com o entorno. Um sistema dinâmico em continuo cambio estrutural que ocorre mientras esse sistema conserva sua organização e mientras conserva a correspondência estrutural. propiedade de um sistema autopoietico é a autonomia muda desde si. Os cambios que ocorrem dependem de sua estrutura não de forças externas. E isto se vê melhor em este exemplo que eu tenho aqui em esta caricatura que eu posto aqui que digamos o resumo é um resumo de os hallazgos fundamentais do professor Maturana de seus trabalhos tempranos sobre a percepção estão aqui digamos penso eu ou ao menos intente capturá-los em esta caricatura fíjense na situação que lhe presento é aqui que tenho este organismo um peixe e este peixe faz duas coisas ou se acerca ou se aleja de certos objetos os objetos verdes se acercam os objetos rojos se alejam como passa isso? ah porque este sistema este ser vivo este peixe contiene uma rede neural e essa rede neural tem sensores e efectores interessantemente estes sensores têm uma certa estrutura e admitem certas perturbações o sensor verde admite estas perturbações triangulares o sensor rojo admite estas perturbações quadradas resulta ser que se uma perturbação admitida por o sistema tem lugar no novo sensor rojo se activa este efector e a conducta é acercarse e eventualmente comérselo se ocorre ao revés e é o efector rojo que se activa se aleja agora os objetos do mundo quais são? aqui estamos nós os objetos são estes objetos verdes e estes objetos rojos fíjense este curioso objeto que pode ser atractor ou repulsor e estes objetos que estão aqui não existem e por que não existem? porque este bicho não interessa com eles e portanto não há um mudança de sua postura não há uma conduta que se asocie com a presença de estes objetos porque não há interação interessante porque a conducta deste bicho define estes objetos como atractores e estes outros como repulsores pero que pasa se eu faço uma modificação na estrutura de modo que cambio cruzo aqui a estrutura da rede neural de modo que atractores isto é como o experimento da rotação do ojo de Sperry digamos o nodo que promove atracção agora contacta com o efetor de repulsão e ao revés bueno ocorre algo interessante em esta condição ocorre que os repulsores se tornam atractores e os atractores repulsores porque o carácter atractor ou repulsor de estes objetos não depende dos objetos depende da estrutura do sistema no momento em que se interessa com eles o que se quiera se quiera el que estes sejam perturbaciones depende da estrutura do sistema e o carácter que esas perturbaciones tem depende da estrutura do sistema no momento em que a interação tem lugar isso é interessante porque seres vivos sistemas determinados estruturalmente a estrutura determina as perturbações do meio que esse sistema pode admitir as perturbações gatilham mas não determinam cambios estruturales que tem lugar a conduta o cambio de la postura ou o modo de relação do organismo com o meio depende da dinâmica estrutural sistêmica os componentes participam do sistema mas não podem determinar essa dinâmica esta conduta não está determinada por nenhum componente depende da configuração dinâmica sistêmica que é uma configuração dinâmica e está cambiando e cambia estrutural continuo aqui de modo que como poderia ocorrer como poderia ocorrer isto en um sistema de esta natureza não pode ocorrer não pode haver captação de o externo e representação de o externo e o interno porque o que seja externo o carácter externo de algum objeto depende da estrutura do sistema não do objeto não há objetos nem os objetos não têm carácter outro que o que a estrutura do sistema permite ou possibilita uma maneira digamos mais radical e a lo mejor mais interessante de ver isto é a que eu tenho graficada aqui me parece que resulta que pode resultar gráfica ou didáctica ah é a sopa de letras aqui tenho uma sopa de letras e se pergunta que diz aí bueno não diz nada a não ser que que un leia vea que un ser vivo que está leyendo e resulta que a acción de ler constitúe o leído porque se leo hacia abaixo e castellano leo ego se leo de esquerda a derecha puedo ler delirio que no leo se leo de outra maneira e isto se leo castellano porque se leo en inglês leo outra coisa então a acción de ler configura lo leído aí não diz nada não há objetos aí a não ser que se actúe que haia um ente actuante e a acción de ese ente en ese entorno configura objetos que tienen sentido en la existencia de ese ente e que por tanto son perturbaciones que determinan ou resultan en cambios estructurales en el mismo objeto que actúo aqui en el ente que está el sistema que está operando acá el ambiente o pretexto o un continente que permite pero no especifica ni determina las operaciones que distintos seres vivos actores realizan en él los objetos con que los seres vivos interactúan surgen de la acción de esos seres vivos la existencia de esos objetos de ser vivos dependientes dicho de otro modo el nicho de un organismo no preexiste surge con él y cambia según sus cambios entonces como ocurre el transcurso como es el transcurso del vivir como ocurre el transcurso del vivir de un organismo bueno de esta manera como una deriva estructural es aquí que tengo este organismo en el estante inicial de su existencia un huevo y está en el entorno donde realiza su existencia supongamos que el útero de su madre va a ser la cosa más simple porque esto ocurre de cien mil distintas maneras en la historia de los seres vivos y en la diversidad de seres vivos pero es aquí que tengo este organismo en el momento inicial de su existencia este es un sistema autopoyético pudiera ser o un sistema metacelular puede ser de cualquier manera pero es un sistema dinámico estructura determinado que existe en continua interacción con su medio conservando su organización en tanto conserva su organización su identidad y su relación de correspondencia estructural pero esta relación de correspondencia estructural es también la conducta ¿sí? porque este instante va a dar lugar a un cambio en la estructura que va a dar lugar a un nuevo modo de encuentro organismo mundo una acción el organismo realizó una acción leer una acción que tiene como consecuencia un cambio estructural que tiene como consecuencia un cambio en el modo de relación que tiene como consecuencia un cambio estructural en una dinámica continua histórica porque cada instante determina el siguiente el cambio que ocurre en este instante determina el el cambio siguiente y el cambio siguiente determina el espacio de posibilidades de los cambios que pueden ocurrir en ese momento de los cuales se realizará uno según sea la relación organismo mundo que se realice ahí en esta dinámica continua y esto ocurre aquí está este bicho es un huevo aquí está cuando nació aquí tiene una célula aquí tiene miles de millones de células aquí no tiene órganos aquí tiene órganos es completamente distinto pero no es distinto solo estructuralmente es también distinto en el modo de relación que establece con el entorno donde se está realizando el modo de relación es distinto pero es adecuado a la sobrevida de ese bicho porque cuando este llegó aquí llegó aquí en una historia donde esta correspondencia nunca se ha roto porque en el momento en que se rote correspondencia estructural con el entorno momento en que se rompe se desintegra bueno y siguió ahora crece 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 en un momento se ilumina de sabiduría y decide que va a decide digamos le ocurre le sobreviene algo con gran intensidad se ilumina y secreta segrega otro ser vivo y ocurre que ese ser vivo es el inicio de una historia de transformación estructural como está dicho aquí fíjense ustedes cómo se transforma la estructura pero es interesante notar que esta estructura de este instante no ocurre si esta historia no ocurre y cualquier cosa que yo vea que tiene que ver con la correspondencia de la estructura con el ámbito de interacciones cualquier aspecto de la estructura que me parezca determinante en el establecimiento de la correspondencia organismo mundo actual que se realiza en ese momento cualquier aspecto de la estructura que tenga que ver con eso no está contenido acá ha surgido históricamente la estructura de este depende de la historia de su vivir es un proceso determinista cada estado determina el siguiente el curso que sigue no está especificado por ningún componente ni ha intruido por agentes perturbantes el curso depende de la dinámica histórica de la relación organismo nicho del modo de vida es una deriva estructural o sea transformación de la estructura en la historia bajo condiciones de conservación de la organización la estructura del sistema en cada instante así como su espacio de acciones dependen de la historia de la relación organismo mundo que se ha seguido hasta ahí y esto puede repetirse si es que las condiciones de deriva y eso es importante esto puede repetirse si es que las condiciones de deriva se repiten y la estructura inicial se repite pero esto pasa con cualquier ser vivo es decir la estructura en el instante depende de la historia de deriva estructural que ha seguido hasta llegar a ese instante pero en el caso de los humanos esto es bien interesante porque aquí tengo a los humanos un neandertal y su primo se pueden reír si quieren nada de este parecido un lo puse por eso este es un homo erectus un chimpancé un gorila un orangután un chimpancé un gorila un gorila macho con su cría estos bichos son particulares porque son bichos sociales es decir entender a esto requiere poner aquí otro actor porque claro estos son productos de una deriva en la filogenia y en la ontogenia todos ellos pero en esa deriva ha digamos participado importantemente otro son bichos sociales porque el modo de vida de estos bichos es un modo de vida social entonces estos no llegan a ser quienes son sino en una deriva donde la socialidad la interacción con otro es relevante entender a los seres humanos por tanto requiere entender las situaciones de coderiva estructural donde hay más de un bicho participando la godería estructural y la hice la hice en la mañana este bonito pensando en cómo cómo graficar esta cuestión entonces lo hice mamífero laico tratando de evocar la mamiferidad es aquí este huevito que está en el útero de su madre y está solito ahí ven ah pero ese útero es un espacio de deriva estructural y va a ocurrir una deriva estructural súper interesante porque en un momento posterior hay una enorme transformación este bicho sale al mundo cambia de medio está en el útero ahora está en vida libre pero en esa vida libre que ocurre ah se encuentra con otro y ese otro ahora no es una cuestión accesoria hace parte del modo de vida de este este encuentro de este con este este encuentro que está teniendo lugar aquí hace parte del modo de vida de cada uno de ellos esta supongamos en la madre fíjense ustedes lo que está en rojo es la estructura del sistema nervioso así empezó no había sistema nervioso pero supongamos que lo dibujé así para por simetría por último pero supongamos que había un proto sistema nervioso en el momento en que yo empecé a hacer este dibujo resulta que la estructura de ese bicho cambia miren como está ahora pero también ha cambiado la estructura de su sistema nervioso de un modo que es convenzulable con la historia con la realización de vivir ese bicho hasta este instante y en este instante este se encuentra con este que tiene un sistema nervioso que es ad hoc a su existencia y esa existencia ahora tiene que ver con este encuentro porque este encuentro hace parte del modo de vida hace parte del nicho de estos y si este encuentro se da eso deriva es el inicio de una situación de deriva que llega hasta este punto y pueden ver ustedes que ambos se han transformado estructuralmente los organismos su ámbito de conducta su relación con el medio y la relación entre ellos se ha transformado del mismo modo que su sistema nervioso o sus componentes cualquiera sean su sistema nervioso se ha transformado siguiendo esta historia de poderío estructural de modo que este no llega y es el momento donde felizmente ponen ambos un huevo que es un huevo de la misma clase porque estos dos son seres humanos pero es interesante que esta estructura surgió de esta historia no preexiste a ella y esta historia es una historia de co-deriva es una historia de convivencia entre estos dos bichos que son sociales bichos sociales no pueden realizar su vivir se realiza solo en interacciones con otros si yo separo a uno de estos de su ámbito de interacciones sociales con específicos se desintegra y no llega aquí o aquí o aquí o acá ninguno de estos llega a donde llega sino es en una co-deriva que considera la convivencia con otros no es un buenismo es una cuestión operacional no es una manifestación de voluntad o de un querer no es un discurso ético es una cuestión operacional perdónenme que vuelva aquí estos gallos estos dos estos dos personas tienen rasgos estructurales únicos asociados a la extrema socialidad por ejemplo la plasticidad vocal por ejemplo la plasticidad expresiva de los rostros únicos en el universo de los seres vivos aún en este entorno estos dos este sabemos y este inferimos que tienen que ver con la extrema socialidad de la cual dependen y en la cual tienen origen socialidad extrema convivencia propia de los humanos pasa en todos los nichos sociales es decir donde la socialidad hace parte del nicho hace parte del espacio de deriva estructural propio de ese grupo y pasa extremamente en los humanos ah de modo que yo puedo decir en términos generales ocurre aquí una transformación estructural que se da en la convivencia claro y ese es el mantra que el doctor Maturana usaba para definir educación decía en estos términos educación en su en su en su en su habla dice transformación estructural en su discurso educación igual transformación estructural en la convivencia bueno por eso es que por eso es que lo dice porque esta es la situación biológica fundadora en particular de cualquier socialidad y en particular de lo humano en general de cualquier socialidad y en particular de lo humano esta es la situación fundadora por tanto transformación estructural en la convivencia yo puedo decir educación el proceso de la educación tiene esta forma transformación estructural en la convivencia en los humanos convivencia vivir social ocurre en el lenguaje como una dialéctica recursiva entre dominios operacionales distintos la acción el discurso y la emoción enseñanza diría uno es una deriva estructural que ocurre en un espacio de deriva slash convivencia diseñado según lo que se quiere enseñar el vínculo filiativo por supuesto facilita la convivencia déjenme darles un ejemplo de esto la escuela militar todos jovencitos todos distintos entran a la escuela militar salen todos iguales y militares escuela de piano jovencitos todos distintos jóvenes niños todos distintos entre sí entran a la escuela de piano y salen pianistas deriva estructural que ocurre en un espacio de deriva diseñado según lo que se quiere la conducta que se quiere lograr el vínculo filiativo puesto que estos son bichos sociales por supuesto facilita la convivencia y por tanto esta deriva y finalmente uno podría decir los seres humanos aprenden a ser humanos se aprende que amar y que odiar esto no es ni bueno ni malo yo no lo veo ni bueno ni malo lo veo simplemente operativo hay infinitas más no sé si infinitas pero hay muchas más dimensiones que este problema tiene y que podríamos tratar pero yo creo que para no avisar del tiempo de ustedes dejaría esta historia hasta aquí boa tarde professor boa tarde me ove si ouso bem ouso e vejo muito bem eu vou também fazer compartilhar a minha tela sim sim ya só momento Obrigado. Não sei se vê em minha tela. Ainda não. Ainda não. Professor, embaixo das imagens tem um quadrinho verde com uma setinha. Ali você tem que clicar. Agora sim. Agora sim. Muito bem. É muito bom ouvir o professor Podósis e lembrar os ensinamentos de Maturana. Eu vou seguir o que ele falou em linhas muito similares, mas queria começar com a citação de uma pessoa que vocês provavelmente nunca ouviram falar, que é o padre jesuíta americano Walter Ong, que foi muito importante no estudo da linguagem, da comunicação humana, nas diversas etapas em que isso aconteceu. E talvez o ícone mais importante do trabalho de Ong é a palavra. Ele tem essa citação que eu vou usar como guia, que é a palavra humana serve a fins divergentes, que por um lado, ela revela a presença de uma pessoa. Quer dizer, uma palavra não é um traço semiótico qualquer. Uma palavra é uma locução. Ela diz alguma coisa por alguém. e, por outro lado, ela lida com objetos, ela trafica objetos e até ajuda a construir esses objetos. Assim como esses dois domínios da existência das palavras, há duas grandes maneiras de abordar os seres vivos. Nós podemos pesquisar o que eles são, como eles se constroem, como eles se mantêm, como eles fazem a si mesmos. E o que eles fazem no meio em que operam? Quer dizer, as suas interações. É onde a gente vê atividades que a gente considera cognitivas, que envolvem saber. Quer dizer, é uma dualidade entre o ser e o fazer. E Maturana estava muito ligado nesses conceitos. Um dos livros dele, que eu recomendo muito, é esse, do Ser ao Fazer. que conta uma história da biologia do conhecer. Mas fazendo essa distinção entre esses dois domínios. Bom, eu sou um imunologista, e a imunologia foi trazida para o centro do palco com a história da pandemia. Anticorpo é um ícone, assim, de um poder enorme, quase que concentra tudo o que a imunologia tem para dizer. E, em 1978, eu estava chefiando um pequeno laboratório no National Alma Center, em Denda, e trabalhava dentro da visão imunológica tradicional. Isso é o que a gente imagina na palavra de corpo, quando a gente injeta um material estranho no organismo, depois de alguns dias em que parecem não estar acontecendo nada, começam a aparecer no sangue substâncias que reagem com o antígico, que a gente chama de anticorpo. E, se a gente injeta o mesmo antígico, num intervalo mais curto, começa a haver uma produção muito mais intensa desses anticorpo. É por isso que a gente toma a dose de reforço das vacinas. Eu estava interessado num problema particular, que era saber como é que o organismo reage a um antígeno, se ele é injetado, como é normalmente feito, ou quando ele é dado por via digestiva. Porque entra um pouquinho de antígeno sempre através do intestino, o intestino tem muitos linfócitos, então, eu estava interessado nessa diferença. E o que acontece é uma coisa extraordinária, porque quando o animal ingere um antígeno como se fosse um alimento, e alguns dias depois eu injeto esse antígeno nele, ele forma uma quantidade de anticorpo muito menor, umas centenas de vezes menor, do que o animal que não bebeu o antígeno, bebeu água, por exemplo, ou uma outra proteína. Quando ele é imunizado, quer dizer, quando ele é injetado com o antígeno, ele forma uma quantidade muito grande de anticorpos. E agora, esse aqui que bebeu o antígeno e foi injetado com o antígeno, forma uma quantidade de anticorpos quase igual ao de um animal que não foi injetado com nada. Eu estava muito intrigado com esse problema quando eu conheci, fortuitamente, por meio de redes sociais, Francisco Varela. E o Varela, sem saber que o Varela já era um gênio reconhecido mundialmente por seus estudos sobre o cérebro, sobre a conexão humana, e ele ficou uma semana frequentando, durante algumas horas por dia, o meu laboratório. E ele mudou o meu modo de ver a hematologia. Quer dizer, ele mudou a maneira de ver sistemas e introduziu muito particularmente essa ideia de invariância para lidar junto com a ideia de mudança. Os seres vivos, ao mesmo tempo que eles mudam de estrutura, a mudança é constitutiva dos seres vivos, eles não podem parar de mudar. Então, sempre mudando de moléculas, de células, a estrutura é cambiante. Mas há alguma coisa que não varia dentro dessa mudança. E essa história da invariância é que Maturana chamava de organização. E o Varela me chamou a atenção para esse fechamento da organização. Quer dizer, as coisas dentro de um ser vivo acontecem sem deixar com que essa parte da estrutura que a gente chama de organizações, quer dizer, as relações importantes para manter o ser vivo, continuar o seu viver, essa invariância é chamada de organização, e é como se fosse algo fechado, quer dizer, isolado das mudanças que afetam a estrutura. Eu encontrei Maturana em 1981. E aí Maturana mudou, não foi simplesmente meu entendimento de sistemas, ele mudou meu modo de ver, a realidade, ou de forma mais radical, as diferentes facetas da realidade, ou de forma ainda mais radical, as diferentes realidades de cada um de nós. cada um de nós vive. Na imunologia, eu vou tentar mostrar a vocês que a gente lida com um equívoco, uma falácia, que é a falácia das interações instrutivas. Porque uma vacina parece ensinar o corpo a fazer anticorpos, como se o antígeno fosse um professor molecular, e a imunização fosse uma aula. Quer dizer, eu injeto o antígeno aqui, isso é um comando para que o organismo comece a fazer anticorpos. Então, vamos tentar desmontar essa ideia. Eu havia lido o Gregory Bateson antes, sobre os sistemas, com varelas eu aprendi a pensar em sistema, a ver o sistema imunológico como se fosse um sistema cognitivo, similar ao sistema nervoso. Mas com o Maturana, eu aprendi uma coisa diferente, eu aprendi que a atividade imunológica é uma parte da construção e da manutenção do corpo. E isso não é uma atividade cognitiva. A construção do corpo não é uma atividade cognitiva. Então, há duas coisas aqui. Quer dizer, a minha intenção nessa palestra de agora é que o Maturana nunca falou publicamente sobre imunologia, mas o que a gente conversou durante 20 anos ou mais, 30 anos, tinha a ver com isso. Então, o varela tinha mais a visão de que a atividade imunológica tem a ver de como o organismo interage no meio que ele existe. E o que eu aprendi de Maturana me permitiu a ver a imunologia de uma maneira baseada na maneira de construção do corpo. eu queria dar um pequeno toque em vocês no enigma que é essa produção dos anticorpos, que é o enigma da variedade dos anticorpos. Paulo Herley, que no começo do século XX, mostrou que os anticorpos podem ser formados não apenas contra toxinas ou micróbios, contra medicina, já sabia, mas para proteína de plantas, para cabras, podem formar anticorpos contra a massa de outras cabras. Quer dizer, como é que o corpo pode reconhecer o desconhecido? Como é que ele teria a capacidade de reconhecer qualquer coisa que não pertence a ele? A resposta a isso surge em 1954 no trabalho de um imunologista dinamarquês chamado Niels Yerner que, antes de fazer uma viagem para os Estados Unidos, escreve uma frase e grifa e escreve importante e chama essa frase de seu testamento e a frase é completamente contra-intuitiva. Ela diz assim, é bom saber que o antígeno não participa da produção dos anticorpos. Ora, que coisa, não é? Você injeta o antígeno e aparece nos anticorpos e ele está dizendo que essa injeção do antígeno não é o que determina o aparecimento dos anticorpos? Na verdade, ele tinha mostrado que os animais, ele trabalhou inicialmente com coelhos, espontaneamente formam uma variedade quase inacreditável de globulinas que podem funcionar como anticorpos, que ele chamou de anticorpos naturais. Então, uma vacina não ensina o corpo a fazer anticorpos. Os anticorpos específicos não são únicos, quer dizer, você quando injeta um antígeno X, você não tem um único anticorpo anti-X, você tem milhares. São milhares de globulinas que todas elas, mais ou menos, com mais ou menos energia de combinação, se ligam a um antígeno. E essas globulinas que podem funcionar como anticorpos já estão no corpo antes do encontro com o antígeno. Então, é como se o antígeno selecionasse uma parte das globulinas que vão ser expandidas. Então, a vacina não é uma lição bioquímica dada ao organismo, como assim, faça anticorpos que vão lhe proteger. Cada organismo muda seu jeito particular de construir o seu organismo que contém milhares de globulinas que podem funcionar como anticorpos. Em maio de 2018, eu recebi essa mensagem num e-mail de Maturana. Lembra que não são nem os antígenas, nem os anticorpos em si o que leva à recuperação da saúde, mas sim a recuperação da contínua realização da harmonia da autopoésia moleguar. Então, o que ele está dizendo? Nós não podemos entender o que se passa na atividade imunológica sem entender o corpo, o plano de construção do corpo, porque o que acontece é que a vacina perturba essa construção e o corpo faz mudanças que são compensatórias e a gente colhe na circulação moléculas que a gente chama de anticorpos, que a gente pensa que são a solução que o corpo deu para isso. Nós todos somos educadores e aprendizes ao mesmo tempo. Todos nós aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo. Aprender é como viver. a aprendizagem tem sido estudada em protozoários, em plantas. Plantas aprendem também. Então, nós não temos muita escolha a não ser entender o organismo em sua fisiologia e as vacinas não são lições dadas para o organismo. Nós vamos ter que pensar muito porque morcegos existem mil e trezentas espécies de morcegos. Nós devíamos deixá-las em paz e não estudá-las como nós estamos estudando agora porque elas são portadoras de uma quantidade bastante grande de vírus que podem se tornar patogênicos para a espécie humana. Mais que nunca nós precisamos agora ser mais sábios do que nós temos sido. eu acho que há três consequências da pandemia. Primeiro, isso que está acontecendo agora, quer dizer, o uso muito mais ativo da internet. Segundo, a internacionalização dos problemas, porque não adianta curar a pandemia em outros locais do mundo enquanto não se resolver o problema da África, por exemplo. Em terceiro lugar, é que nós precisamos de ciência básica, quer dizer, as universidades têm que ser apoiadas, têm que receber muito mais recursos do que estão recebendo. Mais ou menos o contrário do que o Brasil está fazendo em todas as suas ações. Muito obrigado. muito obrigada, professor Nelson Weiss. Passamos agora ao professor Luiz Andrade. Falou. Eu tenho que sair aqui da... Isso, isso. Tem que tirar a apresentação. Como é que eu faço isso agora? Só fecha aí. Desliga o PowerPoint, Nelson. Desligar o PowerPoint. É isso. Oi, Márcia. Sim, Lu, professor. Eu vejo. Eu vejo. Fique à vontade para seguir. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite por estar participando do décimo encontro do OIP. Queria fazer uma breve autodescrição. eu sou moreno, cabelo encaracolado e estou vestindo uma camisa branca e atrás tem um desenho, uma pintura de uma prima, de uma sobrinha. A pintura se chama Gerações. Eu também vou utilizar o PowerPoint na apresentação porque facilita ou vai facilitar a minha fala, dar uma sequência e até também com relação à preocupação com o tempo. vocês estão vendo? Sim. Tá bom. Relembrando Maturana para falar de educação. Eu, então, me apresento rapidamente, já foi feito, já foi falado, então, me chamo Luiz Andrade, sou biólogo, imunologista, professor da UF e participo de alguns coletivos como o OIP, o mestrado em diversidade e inclusão, um doutorado em educação, tecnologia e inclusão e atualmente estou na presidência da Associação Brasileira de Diversidade e Inclusão e trabalho, sou coordenador do Lava Ciências que trabalha com divulgação científica. Aproveitando aí uma, essa mensagem de Sara Margo, ele diz assim, a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Então, eu queria aqui fazer uma homenagem ao meu ex-orientador, Tomás, que através dele, Tomás Haroldo Mata Santos, que através dele eu conheci o Nelson Weiss, que através do Nelson Weiss eu conheci Maturana em 1972, no congresso que o Nelson organizou, no simpósio que o Nelson organizou em Campinas, no âmbito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Posteriormente, em outros encontros, o Nelson me apresentou Jorge Podosi e depois eu criei aqui a disciplina de Biologia que eu conheci na Universidade Federal Fluminense e nessa história de entrelaçamento de histórias eu conheci a Márcia e o Uoip. E aí eu queria dizer que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por história, ou seja, a história de nossas vidas nos trouxeram aqui hoje nesse encontro. Mas eu queria falar, fazer uma, incluir uma outra personagem nessa homenagem que eu faço a Maturana que é um professor brasileiro, que é o patrono da educação brasileira, brasileira, Paulo Revis Neves Freire. E vou fazer, para falar um pouco do trabalho de Maturana, eu vou, em alguns momentos, eu vou fazer uma comparação com o trabalho de Paulo Freire. Isso é importante porque esse ano comemoramos o centenário de nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 e faleceu em 2 de maio de 97 e o Maturana em 14 de setembro de 1928 e nos deixou recentemente em maio do dia 6 de 2021. uma referência que eu quero fazer aqui é com relação às mães desses dois ícones do pensamento latino-americano. Olga e sim Edeltrudis Neves Freire. Não vou falar delas duas por muito tempo, mas dizer que eles disseram da experiência e da importância da relação afetiva com a família, com a mãe, um depoimento sobre o querer bem. e acho que emocionalmente isso foi importante para vários desafios que eles viveram e para muitas coisas que eles fizeram. Comparando, fazendo isso e vai ser bem rápido porque agora também estou um pouco preocupado com o tempo. Falar desses fundamentos eu vou tirar uma vantagem que o Podóis já falou do Peixe e algumas coisas estruturais do Peixe e aqui eu vou fazer uma seguinte comparação. Freire formou-se advogado em advocacia em direito, mas rapidamente ele vai trabalhar no campo educacional, especialmente na educação de adulto. E o Freire faz uma crítica ao formalismo mecanicista das práticas instrucionistas utilizadas na educação de adultos. Lembro aí o Nelson falando que não existe instrução já com antígeno, agora Freire está aqui no âmbito educacional e o que ele observava aí na década, final da década de 50 para 60, era uma educação de adulto que infantilizava o adulto. então dizia assim, Eva viu a uva para homens que conheciam poucas ervas e nunca tinham chupado uva. E nesse encontro, nessa experiência que ele vai agora desenvolver, entrando aí na década de 60, ele vai falar da importância do contexto, da importância de ler o mundo antes de ler a palavra, olha aí lembrando aí o que o Podós mostrou com aquelas frases, que a ação de ler constitui o lido, né? Então, o Paulo Freire vai agora estudar a questão dessas palavras geradoras, sistematizá-las e problematizá-las. O Maturana, em 1954, recebe uma bolsa da Rockefeller, vai para a Inglaterra, e ele vai trabalhar com neurobiologia, mas especialmente no primeiro contato dele com a neurobiologia, com o campo perceptual, com a percepção. E aí ele vai fazer uma crítica no final dos seus experimentos, que é uma crítica à ideia de percepção com captação. Olha, o Podós já falou isso na primeira apresentação. Então, facilita tudo, eu já vou dar uma continuidade do que que eles dois vão observar com essa experiência. O Maturana, quando chega e vai trabalhar com John Zachary Young, que é seu orientador, o Young diz assim, olha, você poderia repetir uma experiência muito importante que foi feita, realizada por um neurobiólogo americano chamado Sperry, e o Maturana perguntou, mas o que é essa experiência, o que ele fez? Então, ele pegou uma salamandra e fez uma cirurgia retirando o globo ocular da salamandra, depois colocou de novo, ela se recupera e quando apresenta no campo visual da salamandra um alimento, ela lança a língua e pega. Agora, ele fez, Maturana, uma coisa que eu queria também que você fizesse, ele fez, pegou um outro grupo de salamandra, fez a mesma cirurgia, tirou o globo ocular, cortou o nervo óptico e girou o globo ocular 180 graus, depois colocou de novo, deixou ela recuperar e quando apresentava no campo visual da salamandra o alimento, ela jogava a língua para trás. Eu queria que você repetisse, e o Maturana repetiu isso usando o outro anfíbio, e eu vou mostrar para vocês a experiência do Sperry, porque, na minha opinião, é essa experiência fundante para toda uma mudança de entendimento, de modo de ver do Maturana e vai ser importante em toda a sua obra, mas isso não está sendo dito aqui, vai ser mostrado gratuitamente, porque isso também é a mesma coisa relacionada com Paulo Freire com a questão da educação. Então, veja aí o resultado. um sapo controle, que ao ser apresentado no seu campo visual um inseto, ele lança a língua, e apanha, captura. Agora, um sapo que o seu globo ocular foi girado 180 graus. Quando põe o alimento, ele gira, porque ele não gira o pescoço, ele gira o corpo todo. Está uma uma desfile aqui. Como é que foi? E quando ele lança a língua, ele se equivoca e morre de fome jogando a língua para trás. Luiz, muito precioso o vídeo, você tem que mandá-me-lo, por favor. É muito lindo esse vídeo. essa experiência mostrada aqui é a mesma experiência que o Panoise mostrou com o peixe. Tem o seu microfone aberto. Então, Sperry e Yang e Maturana falando de salamandra, de sapas, de rãs e de nós mesmos. Diz o seguinte, Maturana, depois de muito refletir sobre essa experiência, ele tem uma conclusão diferente do Sperry, porque o Sperry faz uma outra pergunta sobre a inervação, sobre o V, o Maturana faz uma reflexão e diz que os organismos, o V não é um apontado organismo para um objeto lá fora, mas é uma compensação interna de uma perturbação externa. Ou seja, essa perturbação desencadeia no organismo uma conduta, uma ação e, como, claro, ele cruzou a inervação, mudou onde era a retina anterior, passou para a posterior e a posterior para a anterior, isso desentega, tem uma modificação, mas não é um equívoco. E aí o Maturana, a partir disso, diz o seguinte, não há um fundamento biológico para a ideia de captação de características físicas ou espectais do mundo lá fora pelo organismo. Hoje em dia, pode ser substituído aqui também por informação. Informação é um conceito que vem da engenharia e pode entrar nesse bojo aqui, que não existe captação de nada, como mostrou o Podócio. Isso é mais forte ainda, nada de fora é capaz de especificar, determinar ou instruir os seres vivos, incluindo nós mesmos. perturba, mas não instrui. E nesse sentido, não existe instrução. A gente ampliou isso, falando que não existe ensino, somente aprendizagem. Vamos para frente. O Maturana, em alguma aula que eu citei dele, falou assim, a única vez que teve alguma coisa instrutiva era na lenda do rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro. Mas ao virar tudo, virar ouro, termina a distinção, termina a possibilidade de distinguir, termina o conhecimento. Olha, isso está acontecendo, Maturana está na Inglaterra, fazendo esses experimentos, depois ele vai, passa por Harvard, passa por Harvard e vai fazer lá o seu doutoramento, depois vai para o Chile. No Brasil, Paulo Freire está fazendo assim agora a sua grande, eu não chamei experiência, eu chamei de vivência, a vivência das 40 horas de Angicos, porque ele agora, entendendo isso, ele não vai tratar os adultos, não infantilizá-los, mas procurar as palavras exageradoras e conseguiu em 40 horas alfabetizar de uma forma, não uma forma mecânica, mas de incorporação de processo e de história, 300 pessoas que, claro, transformaram 300 votantes em Angicos e isso foi, perturbou a elite conservadora, incluindo os militares. houve o golpe militar no Brasil e eu diria não só um golpe militar, mas civil militar, porque quando a gente vê essa história, ela não é simples, né? então, Paulo Freire foi preso no dia do aniversário de Elza, sua esposa, ficou 60, 75 dias preso, mas conseguiu se impor como professor, mas em alguns momentos ele falava que teve uma tortura psicológica e num intervalo também pequeno ele ficou preso em um público que tinha 1,7 metros de fundo por 60 centímetros e ele tinha essa altura e as pessoas que estavam os guardas, os militares, uns chegavam para ele e falavam assim, professor, o senhor tem que pedir para ir ao banheiro de hora em hora, mesmo sem vontade, porque senão o senhor não vai conseguir. Essa experiência, Paulo Freire diz que foi assim, a experiência do cárcere foi uma experiência muito forte, mas que ajudou também ele para outros desafios do futuro. O Humberto Maturana também vai ser preso, mas só que não foi logo depois do golpe do Allende, foi um pouco depois, ele não chegou a ser torturado da mesma forma que o Maturana. E ficou alguns dias e também conseguiu se impor como professor. Desculpe a minha emoção. Paulo Freire consegue, é libertado e depois ele vê um anúncio que eles iam prendê-lo de novo. Ele vai ao Rio para fazer um depoimento e os amigos aconselham por bem da sua segurança tentar sair do país e ele foi para a Embaixada da Bolívia, no Rio, e depois ele foi para a Bolívia, mas em 64. E logo após 64, teve um golpe na Bolívia e ele vai para o Chile no momento que o governo Eduardo Freire, presidente, e ele vai trabalhar no Chile de 64 a 68. E no Chile ele vai andar o Chile todo e fazendo, trabalhar com educação também, com trabalhadores. E ele escreve um livro belíssimo, que é um clássico, chamado Pedagogia do Oprimido. foi escrito no Chile. Escreve um outro, que é também fantástico, intitulado Comunicação ou Extensão? Problematizando o conceito de extensão. E no Chile, ele conversando com alguns agricultores, e eles não queriam falar, diziam, não, professor, o senhor que sabe, nós não sabemos e tudo. E nessa conversa ele cria um jogo que é interessante que ele contava, que era assim, ah, vamos fazer uma aposta, eu faço dez perguntas e vocês dez perguntas e cada erro de um a gente pontua como um gol. Aí eu vou começar. Aí perguntou aos agricultores, o que é a maieutica socrática? Aí eu, então, olhou e tal, um ponto pra mim. Agora vocês fazem a pergunta. E os agricultores fizeram perguntas sobre agricultura, sobre como plantar isso ou aquilo, e ele também não sabia, ficou empatado o jogo e nisso ele escreveu no livro Pedagogia do Oprimido, na máxima coisa importante, dizendo assim, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, todo mundo sabe alguma coisa. E aí, agora, com os dois juntos, de novo, Paulo Freire e Maturana, o Freire vai, Paulo Freire vai, vai trabalhar e vai reafirmar a importância da relação dialógica. Então, educar é o diálogo entre educadores e educandos, com educandos e educadores, ou seja, essa via de mão dupla. Mas ele não diz assim, o Paulo Freire e o Maturana têm uma forma de falar, uma oralidade de Freire mais dialética do que Maturana, e alguns incultos, incautos, dizem, ah, eles não sabem escrever, eu não entendo nada. Assim diz o ex-ministro de Educação Brasil, Paulo Freire, é um ignorante que ele não sabia escrever. Então, ele diz assim, educar não é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem. Em diálogo, e podem assim saber, procurar saber mais. Em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes, transformando o seu saber que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. Maturana vai dizer que o educar nada mais é do que a abertura de um espaço de convivência e de transformação congruente com as pessoas que estão nesse processo. E, portanto, a gente pode trazer aqui a ideia de educador reeducando para Maturana, que também dá certo, porque essa interação é uma transformação congruente e mútua. e o Maturana diz, olha, quando a criança está indo para a escola e chora e que não quer ir, tudo muda quando ela aceita a mão da professora. Ou seja, aí a ideia de aceitação, a ideia que eu vou falar agora mesmo, que envolver isso com as emoções é fundamental para o ato educativo. E eu poderia, assim, já dialogar com um dos temas do OIP. O OIP é um observatório internacional que diz inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica. Eu queria aqui, com essa frase, dizer, todo ato educativo é um ato inclusivo, porque é um ato de aceitação do outro nesse espaço. Se não ocorre isso, esse processo que está se falando em educação não está acontecendo. Necessariamente, claro que a gente tem que adjetivar, tem que problematizar, mas, no fundo, no fundo, educar implica aceitar um espaço de convivência e é um ato inclusivo. Freire vai dizer que o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronuncio e o transformo. E, assim, fazendo, humaniza o mundo para a humanização de todos. Maturana vai falar e vai mostrar e vai repensar a questão da linguagem e vai dizer que a linguagem não se reduz a um puro linguajar ou linguagear, pois a ele, esse puro linguajar, se entrelaça o emocional. O fluir desse entrelaçamento e o linguajar e o emocionar está inserido na etimologia da palavra conversar. Com significa com o outro e versare vem de verso, significa dar voltas uns com os outros nas recusões da linguagem. Maturana, com essa ideia agora e com a forma que ele cria um novo caminho explicativo para o fenômeno da linguagem, ou seja, uma coordenação de coordenação condutual, consensual, ele rompe com o apriorismo dos símbolos, porque os símbolos não estão apriores, eles surgem na história, e com a questão representacionista, e por isso que ele concebe a linguagem como uma coordenação de coordenação condutual, consensual. Maturana veio a Niterói, o meu convite, depois eu fui ao Chile, tive aula com ele, e nas aulas com ele no Chile eu lembro de uma coisa que me marcou muito, que ele desenhava sempre um bonequinho no quadro, um rosto, um quadro, em cima, assim, e eu perguntei para ele por que aquilo, e ele disse assim, para a pessoa sempre se lembrar que o que eu estou falando não é a verdade, é um convite à reflexão. Como eu estou falando aqui de Freire e de Maturana e articulando o pensamento dos dois, tem duas coisas que é uma questão que está ainda em aberto. Os dois consideram a emoção, o amor, desculpa, como importantíssimo para a educação. O Maturana, o Freire, tem uma matriz um pouco religiosa, então o amor de Freire ainda é um pouco um amor cristão, sendo um pouco sentimento, um pouco. O Maturana é mais imanente, o amor para ele não é sentimento, mas sim uma disposição corporal que permite ao organismo, dependendo dessa emoção, fazer isso ou aquilo. E ele, no seu retrospectivo de estudo do humano, ele vai afirmar uma coisa que hoje está problematizando, inclusive, a sociologia. ele diz assim, o amor é fundante para o fenômeno social, qualquer que seja ele. Então, não é qualquer coisa que acontece na sociedade que ele considera como fenômeno social. Então, o fenômeno social de viver em sociedade implica a aceitação do outro enquanto legítimo do outro na convivência. Isso ele chamou de amor, que na nossa cultura a gente também chama isso de amor. Agora, o Freire falava disso também, da mesma forma, as pessoas quando lêem Paulo Freire e lêem Maturana, acham que os dois são duas versões do mesmo hino de exaltação do ser humano. Mas só que o Freire vai dizer que, em algumas situações, essas emoções se apresentam um pouco como uma característica da consciência ingênua. E que, para transformar essa consciência ingênua numa consciência crítica, tem que ultrapassar, tem que ir além das emoções. Ah, mas o Maturana diz, opa, mas mesmo algumas recracionalizações, se a gente for estudar fundo, ela tem sub-chase uma escolha a priori que é emocional. Então, essa dialética entre razão e emoção ainda está em aberto. Mas, enquanto dialética, a gente pode pensar em buscar uma síntese. e na perspectiva da educação emancipadora, a gente tem que pensar que nós devemos ser racional e emocionalmente crítico e emocional e racionalmente ético. Olha, essa síntese razão e emoção foi anunciada por Maturana em alguns textos, um acrescentando ao homem sábio o amoroso. Seria o homem sábio e amoroso. Homo sapiens amans. O revolucionário Che Guevara vai dizer aí que endurecesse era sem perdê-la a ternura a Márcia. Eu posso, Márcia, qual está o meu tempo? Eu posso terminar aqui, já deixava a pergunta, e avançar um pouquinho mais falando de cultura. São 17 horas e 45 minutos. Mais cinco minutos? Mais cinco minutos. Tá bom. Para o Maturana, o que é uma cultura? Eu falei isso uma vez, repetindo essa citação, mas algumas pessoas me questionaram. E dizem assim, uma cultura é uma rede de conversações que define um modo de viver, um modo de estar orientado no existir, um modo de crescer no atuar e no emocionar. Cresce-se numa cultura vivendo nela como um tipo particular de ser humano na rede de conversações que a define. e as pessoas que me questionaram disseram, opa, você só está falando de linguagem, de conversação, e cadê as crenças? Cadê os conhecimentos? Cadê a ação, as condutas? É porque eles não entendem que, para uma turana, essa coisa da linguagem, a linguagem também é ação. E todos os sistemas de conhecimento, de crenças e tudo que a gente faz no mundo, de alguma forma, é engendrado pela linguagem. Ou seja, não existe nenhuma forma de falar sobre a nossa existência se não for através da linguagem. Mas com a relação entre cultura, linguagem e educação, toda comunidade humana conserva e transmite sua cultura através da educação. A dinâmica deste processo engendra um operar criativo que, a princípio, parece uma coisa fechada, um círculo vicioso. Mas, haja vista que a cultura e a linguagem são abertas ao indeterminado, esse é um círculo virtuoso, um círculo de criação e também de modificação. Tendo em vista que diferentes culturas criam diferentes distinções linguísticas e que nós só podemos observar o mundo através dos nossos critérios de distinção, é possível imaginar que seres humanos de diferentes culturas possam viver em diferentes mundos de realidade. Aí entra a discussão da interculturalidade, saber que diferentes culturas podem produzir diferentes distinções linguísticas e, com isso, produzir diferentes mundos. Esse é um desenho, um gráfico que eu retirei de uma bióloga de sistema chamada Pyle Bunnell e mostra aqui três matrizes de produção de distinções linguísticas. se a gente fizer um entrecruzamento, por exemplo, desses, dessas diferentes percursos, a gente pode, por exemplo, usando aí essa questão da palavra saudade, banzo, ausência, tristeza, nostalgia, mostrar que mesmo dentro de um mesmo país pode ter diferentes entendimentos usos dessas palavras. Se isso, eu lembro agora, só para terminar mesmo, que eu estava na aula e uma turana falou que os Mapuches, no Chile, os índios, chilenos, da Patagônia, valorizam muito a pareja. Eu não entendi nada, não entendi nada. quando eu saí para a rua e tinha uma grande festa no Chile porque um tenista chileno ganhou um jogo de tênis e era uma festa grande e nessa festa grande eu encontrei alguns Mapuches e eu perguntei isso e ele falou, nós temos formas de pronomes para a pareja e conversando com um amigo meu ele falou, eles têm mais de 20 palavras significando atenção, cuidado, olhar, assim. Aí eu falei, como é que tem 20 palavras? Eles viveram 400 anos em disputa com os espanhóis. Então, tinha que criar distinções linguísticas na cultura para mostrar que tem coisa muito perigosa, menos perigosa, um pouquinho perigosa e isso mostra um pouco que a cultura, as palavras e as culturas também estão entrelaçadas. Para terminar, o Maturana nos oferece um diagrama ontológico e uma visão que é baseada que não leva em conta o observador, a biologia do observador e isso ele chama de objetividade sem parênteses. Para esse lado, para essa percepção, existe só uma realidade e, diga-se de passagem, geralmente as pessoas que usam esse argumento é a minha realidade. É uma petição, tudo se diz, seja objetivo, seja realista, está dizendo, faça o que eu estou mandando. Ao outro lado, leva em conta a biologia do observador e, portanto, é possível perceber que diferentes culturas humanas criam realidades diferentes. Aí alguém fala assim e pergunta, e assim eu termino aqui agora, qual a importância disso? e aí eu respondo o que o Matarana disse, dos dois lados pode se matar, dos dois lados pode reprovar o aluno, dos dois lados pode fazer várias coisas, algumas até atrocidade, mas tem uma diferença. Quem está na objetividade sem parênteses e acha que o mundo real só, faz isso tudo e lava as mãos e dorme. O outro lado, sabe que é possível ter realidades diferentes, então qualquer ato que ele faz, ele já não pode ser pensado ou entendido como irresponsável nessa sala. Ele tem que se responsabilizar e já não pode mais dormir lavando as mãos ou lavando as mãos e dormindo com tranquilidade. Gente, muito obrigado, desculpa se eu passei do tempo. Eu sou Luiz, muito obrigada. vamos agora então para os comentários e as perguntas. Acredito que nós tenhamos um a dois blocos de perguntas, comentários. Eu vou seguir então agora o Ligmi me colocar a ver aqui e vou fazer as observações que se apresentaram e que o Francisco nos ajudando aqui a destacar do YouTube para cá, para dentro da sala. A professora Rejani, que é colega nossa, inclusive aqui da UF, ela faz uma pergunta que me parece um comentário ao mesmo tempo, que é, se estamos em deriva, essa pergunta eu vou considerar dirigida aos três professores. Quem se sentir à vontade quiser comentar, por favor. estamos em deriva e nesta deriva vamos nos constituindo como seres vivos sociais, porque muitas pessoas não produzem seu material de forma acessível para pessoas com deficiência. Esse seria um acoplamento estrutural indispensável para aceitarmos o diferente ao nosso lado? Gostaria que os palestrantes fizessem uma reflexão sobre o material apresentado e a falta de audiodescrição de imagens e de si. Eu quero fazer um comentário a respeito dessa observação que a professora faz, que talvez isso não tenha acontecido por minha própria e única responsabilidade, que, ao iniciarmos o encontro, não comentei que seria importante uma breve audiodescrição. eu mesma acabei me esquecendo de fazer por conta da preocupação com o tempo. Demoramos um pouco a iniciar, então faço aqui a meia-culpa, ok, Rejani? Mas os professores fiquem à vontade se quiserem fazer algum comentário. A Eliane Costa Salsmit pergunta ao professor Nelson. Professor Nelson, gostaria de ouvir um pouco mais sobre a diferença entre estrutura e organização. O Tiago Falcão faz a seguinte pergunta, por favor, seria possível, desculpe, essa aqui não é exatamente uma pergunta, para. Essa pergunta aqui, quem faz sou eu mesma, professores. Gostaria de ouvi-los sobre as relações entre corpo, movimento e aprendizagem. considerando que a escola, que o sistema educacional, ele contém, nos restringe aos movimentos, nos colocando muitas horas, muitas vezes, sentados, em especial nessa situação de pandemia, muito mais que horas, nós ficamos frente à tela, não necessariamente em movimento. Essas restrições físicas de movimento, efetivamente, elas significam, interferem, à luz do pensamento de Maturana, nesses processos imperativos, nessa nossa experiência do viver. tem um comentário, uma pergunta da Eliana, só há mudanças e interferências internas se o organismo permitir? É isso, professor? Essa pergunta, ela foi formulada durante a fala do professor Luiz. e a Sandra Helena faz um comentário dizendo que a sua emoção, professor Luiz, trouxe mais verdade ainda para a experiência que vem narrar. E ela também se diz emocionada. Há algumas outras perguntas, mas talvez, para esse primeiro momento, possamos, talvez possamos ficar com estas. Bom, sobre estrutura e organização, os bioquímicos nos dizem que, em cinco anos, um organismo humano troca praticamente todos os seus átomos, todas as suas moléculas. Nós parecemos muito mais com redemoinhos do que com estátuas. Nós escrevemos eu, o Podós, mas o Gustavo Ramos e o Chico Botelho, escrevemos um livrinho chamado Onde Está o Organismo? Começa com o meu vídeo. Ok. Nesse pequeno livrinho, nós colocamos uma frase do Podósis que eu considero extremamente importante. ele diz se os seres vivos estão em contínua mudança, quer dizer, a mudança é constitutiva dos seres vivos, mas o que importa no estudo que nós fazemos não é a variação, é a constância. Como é que se conserva aquilo que se conserva naquilo que muda? quer dizer, o que se conserva é a organização, quer dizer, certas relações entre os componentes que são imprescindíveis para que o processo de autoconstituição e auto-manutenção continue. o que nós precisamos entender é como isso é engendrado, como se conserva o que se conserva naquilo que muda. Então, essa é a diferença entre estrutura e organização. A estrutura é cambiante todo o tempo. Eu gostaria, mas eu não me vejo, não me vejo, e vocês não me veem, e não posso activar a minha câmera por alguma razão. Jorge, você tem que activar a minha câmera para que te vejam ver. Agora sim, agora sim, agora sim posso, agora posso, agora me veem, porque antes não podia. claro, respeito de isto, há, além dos seres vivos, há outros sistemas naturais que existem constitutivamente em cambio estrutural. E isso, como dizem ele, são interessantes porque permitem entender muito bem a questão da organização e da estrutura. Pense, por exemplo, em uma onda. em uma onda, que é a onda? É o puro movimento, é a relação cinética entre as moléculas de água, porque as moléculas de água, o água não se desplazam. Fíjense, em uma onda, o água subem e baixa, não se desplazam. Então, é a relação de movimento o que se conserva e é o que se desplaza no meio. Pense em um torbellino. Em um torbellino, as moléculas estão entrando e saindo continuamente. Aqui é uma molécula de água, está tranquilamente aí, de pronto entra na dinâmica do torbellino e se vai. O torbellino é essa dinâmica, é essa dinâmica cinética de movimento de as massas de água ou de qualquer, de uma massa em qualquer fluido. Esse equilíbrio, essa dinâmica é inestável, o vórtice, e resulta que as moléculas vão e vêm, entram e saem, em um momento pertenecem ao torbellino, depois já não, e o torbellino permanece, porque o torbellino é a relação cinética entre as moléculas, não as moléculas. De mesma maneira, um pode distinguir um rio é a relação cinética entre as moléculas de água ou nesse líquido. Não são as moléculas. Se eu pongo uma composta, forma um lago e se acaba o rio, porque o rio é o fluir do água. Não é o água, é o fluir do água. De essa mesma maneira, um pode ter rios em muitas distintas dimensões. Cada vez que tenha um flujo, tendrá um rio. E um pode dizer um rio de recursos, um rio de isto, um rio do outro. Não importa de que está feito o rio, o rio é o fluir. Organização, relações, estrutura, aquilo que se relaciona de um certo modo. É a realização de uma instância particular de um sistema. este rio em particular, este fuente, uma fuente de recursos, dizem, uma fuente é uma surgencia de algo, algo que surge. É uma questão dinâmica também. Pode dizer fuente de recursos, uma fuente de água, uma fuente de o que for, que surge algo. se é de água, é água o que surge. Se é de recursos econômicos, serão recursos econômicos o que surge. São fuentes. Organização e estrutura. É muito importante esta distinção porque tem que ver com o que nós três aludimos de uma maneira ou de outra em nossas conversas. Em particular, o que eu quise mostrar é que os seres vivos são estas dinâmicas de relações moleculares que se conservam com a dinâmica de relações em circunstância de que as moléculas que estão formando essa rede de relações estão continuamente mudando em interações com o e constitutivamente, continuo e constitutivamente mudando em interações com o médium. Quisiera dizer algo mais antes que seja o último que diga. Respecto do aprendizagem e da educação em este caso, já seja que uno desee ou não, me surgiu algo com o que dizia Luís respecto do paramecio a ameba ou a bacteria que aprendem. Claro, porque aprender é constitutivo do viver, pois, já seja que quiera, não pode evitarse, vai ocorrer de todas maneiras, é inevitável, é uma condição do viver, é uma consequência do viver que é inevitável, o aprendizagem. Seja bom, seja mal, se desee ou não se desee, vai haver transformação da estrutura em uma história que deriva em correspondência estrutural com a circunstância em que se está de realização do viver de todos modos, e isso será visto como aprendizagem, se um quer ver como aprendizagem, e quando uno quer realizar um aprendizagem ou distinguir um aprendizagem, vai distinguir isso, um cambio do estado de acção, um cambio do espaço conductual, que surge como consequência do cambio estrutural que um organismo experimenta em sua deriva estrutural em conservação de sua organização. Isso é inevitável que ocorra, será bom, será mal, não sei, depende, depende de que seja o que se aprende, dizia Luís, deixe-me dizer isto, dizia Luís, claro, todo acto educativo é um acto de aceitação, no caso de os seres sociais, como os seres humanos, claro que sim, mas eu posso ensinar a outro torturar, por exemplo, e o estou educando na tortura, e isso é bom ou é malo? é malo, depende de quem seja eu, se eu sou um torturador, é bom, mas resulta que o que estou fazendo, claro, é um acto, eu diria, um acto de aceitação de aquele que está, que é meu discípulo, no sentido de que aquele que está entrenando-se na tortura, eu o estou aceitando como tal, por supuesto, e através dessa aceitação, desse vínculo que se estabelece entre nós, entre nós, em esse espaço de deriva, esse senhor devia-se um torturador, antes não era, agora é. então, a educação é boa ou mala, depende, depende de que seja o que se eduque, depende de que seja o que se ensine, depende de o que se desea fazer, depende de o que se considere, de como se valore éticamente, isso depende da cultura, do momento da cultura e do lugar na cultura que ocupa um ou outro, não é, não tem, digamos, a que eu quisiera aludir com isto, é que estes fenômenos, o fenômeno do aprendizagem, o fenômeno da deriva estrutural, o cambio estrutural, a história, e todos estes fenômenos, são consustanciales a a existência, a a natureza biológica dos seres humanos, e não são nem bons nem malos em si, não se pode evitar, um menino vai ao colegio, aprende coisas, talvez aprende o que lhe ensina o professor, mas aprende infinitas outras coisas, em sua existência nesse espaço, por o mero existir nesse entorno, aprende em seu colegio, aprende em sua família, aprende em sua cultura, aprende em todas partes, aprende em todas as partes, aprendizagens que se intencionam ou que não se intencionam, vai ocorrer, é inevitável, ou seja, é bom ou é malo, depende, o multiverso, depende, de onde este uno e que quer fazer, eu posso educar no arte, e posso educar na destruição de outro, posso educar no odio ou no amor, posso educar no odio ou no amor 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 ou outra coisa, eu posso... Sim, o aprendizagem não é bom ou malo em princípio, é inevitável, isso é o que quero dizer. Bom, não digo mais porque já eu disse, estou sendo provavelmente incómodo. Não, está vendo. Nácia, posso falar? Sim, sim. Acende a minha câmera aí. Luiz, você tem que ligar sua câmera. Já liguei. Espera aí. Está tendo um impedimento aí. isso? Podós, eu entendo o que você falou, mas no plano assim que eu ressaltei dos dois, Maturana e Paulo Freire, os dois ressaltam e faz parte desse discurso uma forte reflexão sobre a ética. tanto o Freire quanto o Maturana. Ou seja, essa preocupação do educador sobre as consequências do seu fazer sobre outros seres humanos. Então, isso é só para remarcar, para não dizer, vamos relativizar, educar, claro, aprender para que se aprenda qualquer coisa. A minha, aproveitar que está já quase nos últimos minutos, já vou falar de... exemplificar três conceitos que são importantes para o OIP. Eu queria falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é a inclusão. E aí, muitas das perguntas da Rejani, essa preocupação que todo educador tem dessa aceitação e de cada vez mais a gente esmerar em estratégias, em comportamentos, em condutas que facilitem a participação do outro nessa rede de convivência ou nesse fenômeno de educação. Isso eu já tive a oportunidade de falar. O outro é interculturalidade. Ou seja, o Brasil, acredito, o Chile, o México, muito, nós somos um país de multiculturas, inclusive centenas de etnias indígenas. Mas o que é dominante é uma forma de educar, uma estrutura, e sempre a questão da educação indígena foi feita como um apêndice. Um apêndice. Agora, os movimentos sociais, os próprios indígenas e as pessoas que trabalham numa perspectiva de uma educação indígena diferenciada, a essa questão da interculturalidade é importantíssima. É importantíssima porque agora tem que se valorizar os saberes que estão veiculados em outras línguas que sempre foram apartadas, apagadas, eclipsadas. E toda essa discussão sobre epistemologias do norte, epistemologias do sul e outras contribuições, outras matrizes epistêmicas que sempre foram negadas. Então, esse é um outro ponto. O outro é inovação pedagógica. A ideia de inovação que vem da tecnologia é sempre uma mudança, um aprimoramento, alguma coisa assim. E muitas pessoas confundem a questão da inovação pedagógica com as novas tecnologias. E que é um equívoco tremendo, porque seria um neotecnicismo. Não é isso. inovar. Se alguém pode falar inovação, é alguém que está observando um processo e aponta uma mudança, uma inflexão, uma mudança naquele... E, claro, a ideia é de um aprimoramento. Então, eu pensei aqui que Angicos, que aconteceu no início da década de 1962, 63, quase a experiência de Angico, ali, naquela experiência, tinha inclusão, porque era inclusão de trabalhadores, de pessoas que sempre foram negadas no seu ser e na sua possibilidade de fazer. Tem inovação pedagógica. Por quê? Porque a tradição era infantilização do adulto e uma visão mecanicista de memorizar, de não sei o quê. Então, quando Freire fala, epa, vamos partir das palavras geradoras e tudo, no fundo, eu acho que ali a gente pode fazer uma comparação. Quando Maturana diz que a linguagem é uma coordenação, de coordenação, condutual, consensual, o educar, o professor preocupado, tem sempre de começar numa relação educativa coordenando a sua ação com aquele, com o outro. E pensar nas palavras geradoras é, de alguma forma, coordenar as ações uns com os outros. Isso é interessante porque muitas vezes nossos professores chegam em sala de aula e começam a explicar um assunto sem ter socializado antes a pergunta, sem ter socializado a questão como que o aluno, o estudante, pode coordenar a sua ação se antes está sendo dito uma coisa que ele não perguntou. e aí eu acho que essa experiência de Angicos é, então, também inovação pedagógica. É inovação, é inclusão e é interculturalidade, porque ontem eu pude assistir o Jorge, se não me engano, que está na educação do campo e ele falando dessa importância de você ver nos currículos o que que interessa, o que que é importante, qual o que tem a ver com a vida daquelas pessoas para fazer essa transformação. Então, assim, só agradecendo, então, Márcio, eu não sei nem se vai dar tempo de todos fazerem a sua despedida, eu aproveito agora dizendo que eu fiquei muito feliz em estar aqui na companhia do professor Nelson Vaz, na companhia do Jorge, sobre mediação, sobre sua mediação, moderação, e agradecer a esse coletivo e que foi, está sendo um sucesso a esse encontro e esperamos que tenhamos mais. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz. As perguntas que estavam aqui eram perguntas que eu entendo que já tenham sido contempladas nas últimas falas, só queria fazer menção a uma observação feita aqui que talvez possa ser o movimento para as palavras finais e fiquem à vontade, professores, para as palavras finais, a partir da observação de que da relação é uma educação e política. Me parece que também Maturana tem muito a dizer, e Paulo Freire nos afirma que a educação é um ato político. Então, talvez pudéssemos nos despedir, e eu quero muito agradecer a presença dos professores Nelson Vaz, professor Jorge Rodoses, nosso colega aqui, Luiz Andrade. Quero pedir desculpas àqueles que não viram a nossa autodestruição, é responsabilidade toda minha, não ouviram a minha autodestruição e a dos meus professores, e é isso, eu também estou muito feliz e com muito material de estudo nas mãos a partir de hoje também. Obrigada pela presença de todos. E passo então a palavra ao professor Jorge Rodoses, para as palavras finais e comentários aos comentários do professor Luiz Andrade, se desejar, e depois ao professor Nelson Vaz. Puedo dizer algo? Sim? Isso me está invitando a que diga algo, sim? Isso entendi. Sim. Já. Palavras finais. Claro, sim. Quisiera dar um exemplo de o que estávamos conversando recién, porque esta conversação eu entendo que é uma conversação apasionante e que toca digamos, muito de cerca a inteligência e a emoção e a emoção de a gente, porque a compromete, é uma coisa que compromete, nos compromete a todos, sim? Então entendo a pasão que desperta a conversação também. Eu quisiera dar um último exemplo. um menino na escola na escola se junta com os outros meninos e na sala está o professor aí em um estrado em um estrado no al frente todos o miram a ele ele é a referência eles estão em uma situação digamos, o professor está em uma situação privilegiada porque as miradas convergen a ele ele é o foco da atenção e ele é o actor e os outros são tratados como se fossem pacientes que aprende o menino aí? uma coisa que aprende é que tem jerarquia pode ser que a praxis desse professor respecto de ensinar a ler seja o mais antinatural antibiológica anti-acogedora que seja mas resulta que os meninos aprendem ainda assim aprendem a ler e o professor os califica um 7 um 3 um 2 se califica um sai de seu colegio de seu liceo de sua universidade com uma calificação que aprende o menino então aprende que alguns valem mais que outros e que há um ranking e que as pessoas são ranqueadas postas em um ordem de precedência segundo um certo desempeño respeito de uma certa tarea isso aprendem além aprendem a ler então se encontram em seu mundo de esse modo em um mundo que está construído jerárquicamente onde as pessoas valem uma mais que outra segundo um certo desempeño respeito de uma certa tarea que desde o ponto de vista do menino ou quem seja que está aprendendo é completamente arbitrária porque ele não pediu aprender isso não quiso aprender história ou biologia ou as partes da célula ou o que for se senta na sala e acontece isso nadie lhe pergunta que é o que ele quer aprender e de essa maneira se educa é bom ou mal não sei assim é como ocorre não é certo agora que praxis poderia ser de outra maneira eu tampouco sei porque depende de que é o que se quiera ensinar será a praxis que se que se a praxis educativa que se implemente pero se aprende o explícito e também se aprende o implícito um menino adolescente aprende aos 13 ou 14 anos em seu colegio aprende que seu professor miente aprende que se miente obtém um melhor resultado aprende que o resultado é mais importante que o processo e então usa isso se civiliza antes era um salvagem e agora é um civilizado em estes termos então educar é a preocupação por o outro educar éticamente supongamos que decimos que ética tem que ver com poner ao outro em primeiro lugar respecto de um e poner ao social em primeiro lugar respecto do o individual supongamos que decimos que isso é ética bom digamos isso é algo que pode ser aprendido e algo que pode ser ensinado portanto se diseña uma praxis de ensinamento mas isso não é intrínseco do aprender ou do ensinamento isso é ensinar algo ou aprender algo e requerirá uma praxis se é que um quer ensinar isso fíjense que as dinâmicas sociais é que os seres humanos são interessantes os seres humanos porque vocês se dan conta disculpe e agora sim que vou dizer são duas frases mais que vou dizer vocês se dan conta que há uma preocupação na cultura neste momento por humanizar os animais os animais também têm emoções os animais também sientem os animais também reflexionam os animais o que quer então temos que elevar a categoria ontológica dos animais acercá-la a humana o que faz isso é alguém que está fora que faz uma distinção clara entre o animal e o humano os humanos concedemos graciosamente humanidade a os animais mas não nos concedemos graciosamente animalidade a nós mesmos e resulta ser que a emocionalidade humana e a emocionalidade de qualquer mamífero são equivalentes são equivalentes isso é palmariamente claro para cualquera que quer olhar com uma mirada zoológica de modo que no humano há aceptação amor etc pero também há agressão e distância e as dinâmicas sociais se construíen sobre dois fundamentos a filiación o vínculo filiativo e a exclusão esse outro não nós outros sim e os outros não e é outro as as que os humanos fazem claro é assim o aprendizagem se dá no ámbito o aprendizagem na convivencia humana que humaniza os humanos se dá no ámbito do filiativo mas esse âmbito do filiativo se escreve em um contexto mais grande onde muitos outros são rechazados então essas questões não se ven bem e se pensa que o aprendizagem e a educación são bons em si mesmas não respecto de que é o que se quer ensinar ou aprender eu o que digo é que isso é inevitável que passe na aprendizagem é parte da realização do viver e o carácter bom ou malo deseável ou deseável é já questão de nossa existência cultural e de nossa visão de la configuración ética emocional de nosso mundo bom já não digo nada mais porque estou poniéndome latero muito agradecer obrigado professor professor Nelson gostaria de fazer as palavras sinais professor eu apenas queria falar do primeiro a primeira lâmina que eu mostrei que eu falei de um jesuíta chamando Walter Long tem me impressionado muito a leitura desse autor tem diversos livros principalmente no que diz respeito a passagem da linguagem oral a oral a linguagem falada e ouvida para a linguagem escrita levando em conta que a linguagem oral ela é foi usada pelo ser humano durante 99,999% da sua existência que a linguagem nós temos calculando aí 300 mil anos por sápias mas o erecto já certamente já tinha linguagem já falava estamos falando de coisas de milhões de anos e a escrita tem 3.500 anos e todo ser humano a não ser que ele seja lesado gravemente fala aprende a falar se é criado na companhia de outros seres humanos mas não está programado para aprender a ler e uma das coisas que um ressalta é que a leitura transforma uma conexão que é basicamente ouvida para uma conexão que é visual e a visão é linear e a audição é global e isso tem consequências sérias sérias no que nós vamos fazer dali para frente e que a linguagem escrita permite abstrações muito grandes porque a palavra falada é transitória ela desaparece quando o falante para de falar e a linguagem escrita permanece e pode ser lida de outras maneiras estou muito muito interessado nesse autor estou inclusive traduzindo alguns textos deles Walter Ong procurei na internet porque vale a pena vale a pena é emocionante muito obrigado pelo convite foi muito agradável e aprendi bastante Obrigada professores muito mesmo e estamos por aqui nos encontramos em outros momentos uma boa noite para todos e seguimos seguimos um abraço saúde para todos Tchau a todos Tchau Tchau a todos Tchau 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 gente, um abraço tchau Francisco, muito obrigado tchau Francisco nada, imagino, obrigado a vocês Léssica e Cássia, se estiverem aí ainda obrigada também, não sei se estão se já foram eu acho que foi legal eu acho que sim eu acho que fica aí registrado para a gente recuperar, trabalhar com aulas talvez tenha aquele início perturbado com o negócio da entrada, do Nelson fez com que você corresse e não falasse um pouco da audiodescrição, mas eu consegui, porque eu tinha assistido outros sim, eu também mas passou Lenda, então um beijo para você beijo para você também, tchau você já voou? vem conseguiu ver? sim você está acabando tá, é? é eu acho que é parece ser popular eu acho que é eu estou bem legal e você gostou do papai? eu estava bem legal Você falou quase a mesma coisa do que a gente falou, só que falou melhor. Não, não. Entendeu? É. Sim. Dessa vez eu acho que foi melhor, né? Essa palma do saco. Essa palma do saco eu acho que foi melhor essa peixe. É, né? Uhum. E você viu o peixe? Não, o peixe não viu não. Então o peixinho do... do panorama? Ah, não sei a esquerda não. Então? Então foi legal, né? Vamos tomar café? Vamos gravar alguma coisa? Vamos. Agora vamos escantar. O senhor deixou o ABD? É. O senhor deixou o ABD? Não. Pode até sair. É que a vitamina... ou café? Triste. É que eles estão desligados, né? É. É que a vitamina ou café? É. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto